Eu queria tanto Ser feliz com o que já tenho Mas a vida é dura Foi o que disseste quando partiste Foi um adeus Frio e cortante Se eu partir Irei sorrir A minha esperança É renascer Para esquecer A dor de viver Tenho pouco Estou quase louco Nem motivação Há para mim Que sensação Não vale a pena Pois o amor É um dilema A minha mãe está triste O amor dela é tudo o que me resta Última vez que me viste Deste-me um beijo na testa Foi um adeus Frio e cortante Se eu partir Se eu partir Irei sorrir A minha esperança É renascer Para esquecer A dor de viver Tenho pouco Estou quase louco Nem motivação Há para mim Que sensação Que sensação Não vale a pena Pois o amor É um dilema O que é que há mais para dizer Estou cansado de sofrer Quero ir Quero ir para casa Estou cansado de sofrer Ah para mim Que sensação Não vale a pena Pois o amor É um dilema Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer